E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é a Mari, da Up Miami, Forte Lorde De Deio. E hoje eu vim mostrar pra vocês um pouco da loja que recém-inaugurou aqui no shopping Outlet Soulgrass, que é a Primark. É uma rede europeia. Aí eu vou contar um pouquinho mais pra vocês durante o vídeo o que é essa loja. Mas antes de mostrar isso tudo aqui pra vocês, eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal pra ficarem atualizados de tudo que tá rolando aqui na Flórida. Deixa um like pra gente saber que vocês gostaram desse tipo de vídeo. E comenta aqui embaixo o que mais que vocês querem ver aqui pra gente mostrar pra vocês, tá bom? Bom, eu acabei de chegar aqui e já estacionei meu carrão aqui. Porque aqui na Flórida tem esses mares, né, de estacionamentos intermináveis. Os shoppings tem esses estacionamentos intermináveis. É por isso que é importantíssimo, assim, faz toda a diferença no nosso passeio aqui na Flórida alugar um carro. E nisso a gente pode te ajudar e muito bem. Se você estiver precisando de carro pro seu passeio aqui com a sua família aqui na Flórida, entre em contato conosco que a gente vai ter o maior prazer de te ajudar, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo no vídeo as informações, um link pra você entrar em contato com um dos nossos atendentes. Nós atendemos em Miami, no aeroporto de Miami, de Fort Lordedale e em Orlando. Ok? Vamos lá conhecer mais um pouquinho dessa loja. Chegando aqui na entrada da loja Primark. Primark é uma loja de departamento que foi inaugurada em 1969 em Dublin, na Irlanda. Ok. Muito obrigada. Estou fazendo um vídeo para nossos amigos do Brasil. Sim, para todos nossos amigos do Brasil. Oi, eu sou a Sunay. Obrigada. Muito obrigada, Sili. Você tem um estacionamento? Obrigada. Então, nós temos que passar as... Deixa eu pôr a outra mão aqui. Aqui você vai. Muito obrigada, tenha um bom dia. Obrigada. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Vou explorar aqui a loja para vocês, que eu nunca entrei numa Primark antes. Ela é muito... Como eu estava falando para vocês, ela é muito conhecida na Europa. Na Irlanda, tem lojas na Irlanda, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Portugal. E essa aqui é a décima primeira nos Estados Unidos, mas a primeira na Flórida. Vou mostrar para vocês. E ela é muito famosa pelos preços baixos. Ela é aquela famosa loja fast fashion, que o que está na moda, você vai achar aqui rapidinho, sabe? E os preços muito bons. Vou mostrando para vocês o que eu achar de legal aqui. Olha aqui. Essas t-shirts mais básicas. Por 5 dólares. Vamos ver a qualidade. É boa. Até pelo preço, é boa. Outras opções por R$ 3,50. A gente está na área masculina, né? Outras opções por R$ 12,00. Da Marvel. Lindo essas camisetas, né? Vamos ver o preço de um tênis. R$ 8,00. R$ 8,00. Uau! Olha essa. Brooklyn, New York. Por R$ 14,00. Por R$ 14,00. Essa R$ 10,00. A mais básica. Olha esses casacões. Esse tipo de casaco a gente não usa na Flórida, né? A gente não tem esse frio. Mas para quem vai viajar, né? R$ 50,00. O preço é excelente, viu? Porque isso dura a vida toda. Se você tomar cuidado com a peça. R$ 11,00. E eu estou impressionada com o tamanho dessa loja. Então esse vídeo vai ficar longo, hein, galera? Com essas estampas. R$ 4,00. Camisa polo por 5. Não é a melhor qualidade, né? Mas não custa comprar para experimentar. Eu vou comprar algumas para o meu esposo. E depois eu falo para vocês como é que vai estar depois de lavar. Olha essa. Até o tecido é bom. R$ 10,00. Opções de camisas por R$ 12,00. As estampas estão bonitas. Cores. Eu adoro uma camisa xadrez. Acho tão linda, chique, né? Outras camisas lisas por R$ 12,00. Essas também. Essas são mais sociais ainda. Estão por R$ 15,00. Estas são por R$ 15,00. Estas são por R$ 9,00. Estas são por R$ 9,00. E garimpar. E garimpar. Tem muita coisa legal. R$ 6,00. As gravatas. Aqui nós chegamos na parte de beleza, né? Nossa, eu nem sabia que eles tinham isso tudo. Aqui são unhas por R$ 2,00. Olha isso. Vale a pena comprar, experimentar, né? Aqui são pincéis por R$ 3,50. Até a higiene pessoal. Um dólar esse tanto de algodão. Impressionante. Eu que sou a louca das máscaras faciais, encontrei meu lugar aqui. Algumas por R$ 1,00. R$ 2,00. R$ 1,00. Meu Deus. Mais opções. Aqui também é aquele lugar perfeito para comprar presente. Presente para a família toda, né? Que está esperando aí no Brasil. Quando a gente vem viajar para os Estados Unidos. Todo mundo quer uma lembrancinha daqui, né? Perfeito. Os preços incríveis. Eu vou comprar algumas coisas, experimentar. E depois eu deixo vocês saberem a qualidade. Entrando aqui na parte dos acessórios. Mochilinhas por R$ 12,00. Olha o tanto de variedade por R$ 9,00. Aqui está por R$ 7,00. Esses óculos por R$ 3,50. Tem esses outros por R$ 4,50. Olha que lindo isso. Adorei. São todos iguais, né? Dessa filhaneira. R$ 0,90? Uau! Impressionante. Desse lado, R$ 1,50. R$ 1,50. E eles têm uma coleção muito bacana da Disney. Tanto para criança, quanto para adulto. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Olha esse sapatinho que lindo. Por R$ 16,00. Olha que lindo. Um amor isso aqui. O valor... Opa! Deixei cair. R$ 10,00. A qualidade é boa, viu? Ai, que amor! Olha que lindo. Tá por R$ 15,00. Olha o masculino. R$ 16,00. Que amor! Gente, é de ficar doido aqui, viu? Uma coisa mais linda que a outra. É que já não é a parte da Disney, né? Aqui é. Olha! Burfimba! Coleção do Rei Leão. Que lindo! Aqui já é coisa... Sem ser da Disney, né? E, consequentemente, é um pouco mais barato. Olha esse shortinho. R$ 3,00. Uau! Muito lindo. Muito fofo. Olha! Qualidade é boa, viu? Olha os óculos para criança. R$ 6,50. Maiozinha por R$ 4,50. Aqui é a parte adulta com as coisinhas da Disney. Olha! R$ 15,00. R$ 15,00. R$ 15,00. Olha esse. R$ 7,00. R$ 7,00. R$ 7,00. Ah, não! Eu preciso de um desse. lindo demais olha esse especial de natal 15 dólares que gracinha o pijama tem os mais básicos também sapatinho por 3 dólares sapatinho de deixar do lado da cama mais da disney natal tema natalino qual que é o preço 17 olha isso que lindo 14 dólares temos para os fãs do stranger things também a linha do friends também quem gosta da barbie que lindo 16 dólares eles também tem a parte de casa deixa eu mostrar um pouquinho aqui pra vocês ainda tem alguns sets de pijama aqui tem roupa de cama óbvio tamanho full 12 dólares queen 14 king 16 tá aqui é bom mas tem que comprar e experimentar né nada como a gente colocar na cama e deitar deixa eu ver o valor dessas 16 dólares 16 dólares esses cobertores olha que lindo isso 28 dólares tem algumas decoraçõezinhas isso aqui é bom pra organizar na gaveta essas plantinhas por 3,50 essas maiores de 8 fica tão lindo em casa spray pra casa as velhinhas cheirosinhas velhinhas por 80 centavos mais opções de vela paninhos 2 dólares não tem tanta opção pra casa né coisas pra criança olha que lindo isso aqui é borracha agora se presta é outra pergunta ó que lindo ai que lindo esses cadernos por 5,50 você encontra temala aqui daquela marca it que é bem boa por 40 dólares essa malinha de mão 60 dólares as malas maiores esses kits que é muito interessante levar né porque a gente às vezes tem os potes maiores de produtos em casa e aí aqui você consegue levar num tamanho adequado pra levar na mão mais itens de viagem máscara por 2 dólares 3 cadeados 2 dólares pegs pra mala 2 dólares capinha de passaporte 3 dólares muito legal mais coisinha da Disney mas agora pras mocinhas pras meninas 3 dólares 3 dólares vamos ver quanto que tá esse tênis tá por 17 17 isso dá Frozen por 12 dólares por 13 parece de princesinha uma bailarina entrando aqui na parte das mulheres temos várias coisinhas 8 dólares esses cardigans né que a gente é um pouquinho mais quentinho né aqui tá começando o inverno mas no Brasil tá o calorão danado que é isso é calça é calça legging pro frio mesmo olha a parte de dentro ó isso aqui esquenta esquenta bem mais coisinha mais coisinha de natal ó ó olha o modelo dessa blusa por 10 dólares Uau Linda Esses casaquinhos 26 Que lindo Eu adoro esse compridão 18 dólares Listidinhos Por 10 Esses outros bem confortáveis Sapatinhos femininos Por 9 dólares Várias opções Bom gente, finalizando o vídeo aqui pra vocês Espero que não tenha ficado muito confuso o vídeo Mas como vocês também foi a minha primeira vez na loja E a gente fica doida com um monte de novidade Olha pra tudo quanto é lado Tem coisa maravilhosa Mas resumindo Eu acho que é uma loja super interessante Vale a pena de você conhecer Mais uma opção de loja de departamento Aqui no sul da Flórida E no nosso querido shopping Soulgrass Que é um outlet Depois eu venho trazendo Mais vídeos aqui sobre o Soulgrass Que é um outlet incrível Que ele é todo coberto Então mesmo É uma ótima opção pra quando o dia tá chovendo Aí você vem pro outlet Me deixa saber aqui nos comentários O que vocês mais querem ver Não esqueça de deixar um like Que isso ajuda muita gente Pra gente saber que vocês estão gostando do conteúdo E até mais! Até mais! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho